Pessoal, acidente aqui na MT-338 O carro acabou colidindo aqui com uma vaca Sentido Juara, Novo Horizonte Próximo a baixada da Arnos Mil metros da cidade aqui Graças a Deus Sem vítima fatal Novo Horizonte que é lixo né eu não vou ficar verde aqui vai que grota hein vai ver conseguiu descer um pouquinho acho que aqui não abre não travou quer sair quer sair por aqui não tirou a chave tirou a chave tá travado que é que a luz está feita a luz inteira dá bem curta aí não era pra tá assim não tá rapaz eu leio a luz eles saíram vermelho daí o Ler rapaz tem muito sangue tem muito sangue tem muito sangue tá travado o carro tudo pegar a chave o sangue que está lá é da lata tem até tem um carrinho debochado tem um carrinho um carrinho um carrinho